Olá, pra vocês fazerem esse bico, vocês vão precisar de uma base oval. Nessa base oval, eu fiz uma quantidade de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze voltas. Mas vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem. Lembrando que não é múltiplo, tá? Pode começar com a quantidade de correntinhas que vocês quiserem, certo? Bora lá? Agora, nós vamos fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas pra dar a altura, uma correntinha pra dar a separação. Pulo um pontinho de base e vou no próximo. Uma correntinha de separação, pulo um pontinho de base e vou no próximo. Pulo novamente e vou no próximo. Nós iremos fazer pulando uma correntinha e pulando um ponto até aqui no nosso aumento. Concluir aqui, gente, ó. Aqui foi uma correntinha de separação e pulando aqui também um pontinho de base. Chegamos aqui no nosso primeiro aumento da correntinha, tá? Aqui, nós vamos fazer duas correntinhas e pular somente um ponto de base. duas correntinhas, pulo um ponto de base. A curvinha todinha é assim, duas correntinhas, duas correntinhas. Vamos fazer essa repetição até chegarmos no último aumento, tá bom? Quando você chegar no último aumento, você vai... Quando você chegar aqui no último aumento, a lateral, você vai fazer uma correntinha, pular um ponto de base e um ponto alto. Uma correntinha, pular um ponto de base e um ponto alto. Só na curvinha que você vai fazer com duas correntinhas, certo? Concluir aqui mais essa carreira, pessoal. Agora, a gente vai trabalhar a nossa próxima carreira. Finalizar aqui, ó, na terceira correntinha. Com um ponto baixíssimo. E aqui, eu vou subir três correntes. Venho aqui nessa correntinha e eu vou fazer um ponto alto pra ele. Venho sobre esse ponto alto e faço um ponto alto também. Onde houver correntinhas, iremos colocar um ponto alto. Onde houver ponto alto, iremos colocar mais um ponto alto sobre ele. E isso vale pra toda a carreira. Tanto na lateral, quanto nas curvas. Aqui, nós iremos colocar dois, né? Porque temos duas correntinhas entre um ponto alto e outro. Então, nós iremos trabalhar dessa forma essa carreira. Somente com pontos altos, tá certo? Eu vou concluir a minha. Concluir aqui mais uma carreira, ó. Agora, nós vamos trabalhar aqui nossa próxima carreirinha. Uma, duas e três correntinhas pra subir. Dentro aqui do mesmo espacinho, eu vou trabalhar mais dois pontos altos. Só vamos ficar com três pontos altos, contando com as correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Um, dois, três. No quarto, eu vou fazer aqui outro bloquinho de três pontos altos. Agora, aqui, eu enrolo minha agulha e conto um, dois, três. No quarto, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três. Vou fazer um ponto alto no mesmo espacinho. Vai formar um Vzinho, tá? Agora, eu enrolo e conto. Uma, duas, três. No quarto, eu vou fazer outro bloquinho de três. Duas correntinhas... Três correntinhas de separação. Vou contar um, dois, três, quatro. No quarto, eu vou fazer outro bloquinho. Essa vai ser a repetição dessa carreira aqui. Agora, eu enrolo novamente e conto. Um, dois, três. No quarto, faço um ponto alto. Três correntes. Um ponto alto no mesmo espaço. Vamos repetir essa sequência por toda a nossa carreira, tá? Um, dois, três. No quarto bloquinho. No quarto, eu vou repetir essa sequência aqui por toda a minha carreira, tá bom? Concluí aqui mais a minha carreirinha, pessoal? Aqui no finalzinho, não bateu certinho pra gente... É... Na sequência que eu vinha pulando aqui três. Então, ó. Então, um, dois, três, quatro, cinco. E seis. Pulei apenas dois, tá bom? Não vai alterar o resultado final da peça. É porque, às vezes, é... Essa quantidade de pontos aqui, eu não conto. Quem gosta de contar, não tenho nada contra, mas eu... Quem faz peças através da minha aula, sabe que no finalzinho, eu dou aqui aquele jeitinho, né? Porque eu não conto esses pontos aí. Então, agora aqui, fechei minha carreirinha. Vou aqui no meio desse ponto aqui, ó. Então, nós vamos caminhar pontos baixíssimos assim, ó. Olha só. Observa aqui esse detalhe. Vamos caminhar por esse primeiro bloquinho. Aqui também, ó. Nós vamos caminhar. Ó. Observa que você não tá pegando por cima dessas correntinhas. Você tá pegando aqui por baixo, ó. Ela vai ficar essa parte aqui, ó. Aí, você vai pegar aqui, ó. Essa de baixo. Ela é meia chatinha pra pegar, mas a gente consegue. Pegue uma. Pegue a outra. E tire. O ponto baixíssimo. Na outra, da mesma forma. Cada artesã acha um jeitinho de pegar. Porque cada artesã tem uma forma de fazer. Às vezes, a pessoa segue a aula do jeitinho que a gente tá falando. Com a agulha, com o fio. Mas, no final, a peça dela não dá certinho igual a da gente. Porque cada um tem um jeito de fazer. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. Fica essa frentezinha pra cá. Aí, eu caminho com mais. Sobre esse. E. Sobre esse aqui. Certo? Então, nós estamos aqui na metade. Caminhei por um e por dois. Aqui, o terceiro eu não trabalho. Daqui, eu já vou direto dentro desse espacinho aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Sete pontos altos. E o último, oitavo. Então, aqui dentro desse vezinho, nós vamos trabalhar oito pontos altos. Aqui, eu venho direto aqui nesse pontinho desse bloquinho, ó. No terceiro. Faço um ponto baixo. Ah, aliás, um ponto baixíssimo. Perdão. Eu vou repetir aquela mesma sequência, ó. De caminhar com pontos baixíssimo. Desse bloquinho. Até esse aqui, ó. Até o segundo desse bloquinho. Aí, você caminha por ele. Lembrando que aqui, ó. Você vai pegar aquela correntinha lá embaixo. E o ponto é hiper apertado, né? Dá trabalho na hora de fazer isso aqui. Mas... Fica bem legal. O resultado final. Gente, que ponto apertado é esse que essa mulher é? Aí, pronto. Agora, mais uma vez aqui. Um. E o segundo do bloquinho. E aí, eu vou repetir isso aqui, ó. Oito pontos altos dentro do Vzinho. Então, essa vai ser a repetição da nossa carreira, tá bom? Olha só. Mais uma carreira concluída. E agora, nós vamos finalizar ela... Com um ponto baixíssimo. Aqui, onde fizemos nosso primeiro ponto baixo, né? Vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó. No próximo pontinho, nós vamos trabalhar aqui, ó. Pegando na alcinha de trás. Um. Dois. Três. E quatro. E cinco. Nós não vamos trabalhar o nosso último pontinho, tá bom? Já vamos trabalhar aqui, ó. Aquela correntinha de espacinho. Pulamos o primeiro ponto. Vamos trabalhar naquela correntinha do espacinho. Vamos fazer um ponto baixo. Uma. Duas. Três correntinhas. Venho aqui nas duas alcinhas. Eu vou fazer aqui um ponto picô. Fecho ela, né? Agora, eu vou pro próximo espacinho. Pulo o ponto alto. Vou pro próximo espacinho. Prendo com um ponto baixo, ó. Uma. Duas. Três. Venho aqui nas duas alcinhas. Faço um ponto baixo. Formando um ponto picô. Vou pro próximo espacinho. Vamos fazer assim por todos os pontos altos. Vamos trabalhar assim, ó. Até o nosso penúltimo intervalinho. Nosso último intervalinho, nós não vamos... Aliás, vamos trabalhar... Nosso penúltimo intervalinho. Vamos fazer aqui o nosso último ponto picô. O nosso último intervalinho é só ponto baixo. Então, nós vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco e seis, certo? Agora, eu venho aqui, ó. Eu não trabalho o primeiro ponto baixo. Venho no próximo. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Não trabalho o último. Já vou direto pro próximo espacinho. Eu vou repetir o que eu fiz aqui, ó. E assim vai ficar a última carreirinha aqui do nosso tapete, tá bom, pessoal? Então, vocês vão fazer essa repetição por todo o trabalho. Eu vou fazer a minha e volto com vocês. Mostrando como ficou a peça. Olha como ficou, pessoal. A nossa peça. Ela é uma peça simples, mas porém... Que fica muito bonita. Você consegue fazer ela bem rápido, porque não tem muitos pontos diferentes. Só esse charmezinho mesmo no bico. Então, ela é uma peça muito bonita e rápida de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá? E... Até a nossa próxima aula. Até a nossa próxima aula.